E a Prefeitura de Três Lagoas autorizou nesta semana a quinta e a última etapa das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Dourados, aqui em Três Lagoas. Essa etapa consiste na execução de mais de 15 mil metros quadrados de pavimento, além de guias de sarjeta e tubulação nas ruas. As vias que terão trechos pavimentados são Crispim Coimbra, Benedito Soares da Mota, Mário Mancini, Pé do Tumburi, Tapajós e José Mancini Pereira. As obras foram orçadas em 1 milhão e 300 mil reais e são executadas pela empresa Noromix Concreto, vencedora da licitação. A previsão é de que as obras sejam concluídas em seis meses. A rua Ângelo Melão, via de acesso ao Instituto Federal de Três Lagoas, é uma das vias que também será contemplada com a pavimentação asfáltica numa próxima etapa. A gente sabe que ali o maior problema sempre foi a drenagem, mas o prefeito entendeu o anseio da comunidade, a população acadêmica sempre pediu. E a gente conseguiu, dentro do estudo, encaixar essa drenagem, dentro da drenagem que já existe no próprio piscinão do Jardim Dourados. O secretário de Infraestrutura ressaltou que essas são obras já planejadas desde o início do ano. É importante destacar que já são projetos que a gente vem trabalhando desde o início do ano. Vieram as pandemias, mas mesmo assim eu só tenho a agradecer a toda a equipe da infraestrutura, que a gente não trabalha sozinho, da própria licitação da prefeitura, que conseguiu, da continuidade, nós estamos conseguindo tocar o município mesmo diante dessa dificuldade mundial que a gente vem sofrendo com o coronavírus.